e faça a sua contribuição, porque ela é muito bem-vinda e muito necessária. Bom, o destaque agora é um tema muito importante, porque depois da desculpa no extremo norte do país, no Amapá, de que não era possível explorar um determinado poço de petróleo, cujas estimativas são de 14 bilhões de barris, 14 bilhões de barris a 400 reais cada um. Imagina a grana, a capacidade de desenvolvimento que isso era e é capaz de impulsionar de toda aquela região e até mesmo para o país. Bom, depois do veto a essa exploração, pelo menos por hora, do Ibama, inclusive é o veto a que se intensificasse pesquisas para confirmar as condições, porque isso poderia gerar danos à foz do Rio Amazonas, que fica a 670 quilômetros de onde se faria a prospecção. Bom, agora mostrando que o problema é para o Ibama, para o Ministério do Meio Ambiente, sob o comando da Marina, é se colocar contra a exploração do petróleo no Brasil, contra o progresso brasileiro. O estado que está ameaçado é o Maranhão. No Maranhão, é bom lembrar que o Maranhão é um estado que sempre aparece nos estudos como sendo os estados mais pobres do país. Há muitas décadas, fica sempre lá na rabeira do ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano. Mas uma região bem próxima a São Luís, a Ilha do Amor, tem uma estimativa que fica distante, a pelo menos 250 quilômetros da costa, e se estima, preste atenção, a possibilidade da existência de 20 a 30 bilhões de barris de petróleo submersos nessa região. Imagina, 20 a 30 bilhões de barris de petróleo. Multiplica aí por 400. É uma imensa fortuna que com certeza poderia mudar de maneira muito importante, significativa, trazer um enorme progresso para a vida do povo maranhense. Pois bem, já começou-se uma campanha para negar, para dizer que também no Maranhão não se deve... Agora, aí a desculpa, como a desculpa não pode ser a foz do Rio do Amazonas, que está muito distante, não vai colar, não tem base, já começaram a inventar uma outra desculpa ambiental. E dessa vez, a desculpa que está sendo preparada pelo Ibama é que a exploração do pré-sal, a 250 quilômetros da costa do Maranhão, ameaçaria a formação de recife de corais, a maior formação de recife de corais da América do Sul. Isso porque, para esses ambientalistas, supostamente, tudo, 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 a possibilidade de matar alguns cinco peixinhos no Rio Amazonas, a possibilidade de que alguns corais do Maranhão sejam afetados, tudo isso vale mais do que a vida humana. Tudo isso vale mais do que, por exemplo, o povo do Maranhão está passando fome, é a maior concentração de população negra do Brasil em dificuldade de fome, de analfabetismo, de exploração pelo latifúndio assassino, criminoso daquela região, tudo isso não tem importância. O importante é preservar os coraisinhos. Amanhã vão dizer que nós somos sem coração por não defender os corais. Os coraisinhos a 250 quilômetros da costa precisam ser preservados, mesmo que isso signifique... Está aí, olha. Um meme, trouxeram... Antigamente era melhor. A produção botou essa imagem aí, já vou até responder a imagem. Era melhor, porque antes só aparecia de quatro em quatro anos. Agora, essa assombração está assombrando a possibilidade de progresso e desenvolvimento do país, servindo claramente aos interesses dos grandes abutres internacionais que deram o golpe de Estado no Brasil. Qual era um dos motivos? impedir o progresso e a exploração e a riqueza do petróleo brasileiro. Por isso, uma das empresas que foram mais diretamente afetadas pelo golpe foi justamente a Petrobras. Agora, está aí a nova ofensiva. É preciso levantar o país contra esse crime. É preciso exigir a expulsão da Marina Silva e de todos esses vendilhões da pátria. Esses inimigos do progresso brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, para fora do país. É preciso nacionalizar o petróleo, reestatizar a Petrobras e explorar tudo o que a gente possa, 100% do que se possa explorar, da riqueza do petróleo, para impulsionar, não só o desenvolvimento em geral, mas principalmente para garantir melhores condições de vida para o povo brasileiro. Melhores condições de moradia, de saúde, de educação. E para isso é preciso recursos. E se a gente tem um imenso tesouro de trilhões, centenas de bilhões de barris de petróleo, por que a gente deveria deixar de explorar isso daí? Lógico que tomando toda... E a Petrobras é uma empresa com toda a tecnologia, com menores marcas de problemas ambientais em todo o mundo, muito menos que as empresas americanas, inglesas e outras, que devastaram o mundo, que destruíram tudo o que tinha pela frente e que agora tem, esses governos desses países, dessas potências imperialistas, uma advogada no governo brasileiro, uma advogada de que não se explore o petróleo brasileiro, de que deixe tudo lá, deixa lá. E a cada dia eles conseguem um novo pretexto. E agora o pretexto são os corais, os recifes de corais do Maranhão para fazer esse verdadeiro crime contra o povo maranhense e contra o povo maranhense.